Gente, o atacante do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, passou o argentino Lionel Messi e agora é o jogador de futebol mais bem pago do mundo, segundo a revista Forbes. Notícia destaque lá no site. É a primeira vez em oito anos que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo não lideram essa lista. Estima-se que Mbappé, de 23 anos, ganhará 128 milhões de dólares, o equivalente a 666 milhões de reais na atual temporada, um recorde para o ranking anual da Forbes. O companheiro de equipe de Messi ou o companheiro de equipe Messi fica em segundo lugar com 120 milhões de dólares e Cristiano, do Manchester United, com 100 milhões de dólares. Nossa, que comparação. Ah, um ganha mais, outro ganha menos. É um monte de milhões de reais, se a gente for comparar. Neymar, também do PSG, e Mohamed Salah, atacante do Liverpool, completam o ranking dos cinco futebolistas mais bem pagos do planeta.